Música Todo dia ele quer me trollar, não dá pra esse tipo de brincadeira Eu sou o cara certo, se ele quer brincar de trollar Eu te prometo que eu sou mais esperto Eu te prometo que eu sou mais esperto Vamos combinar assim, quando ele vir Eu vou fingir que me machuquei bem sério Isso vai dar certo, vai ficar bem preocupado E pra ficar real, passa que é te chupir no braço E pra ficar real, passa que é te chupir no braço O meu irmão tá vindo ali, agora eu vou fingir Deitar aqui no chão e ele acha que é esperto Ele passou direto, nem me viu aqui deitado Agora tá subindo uma formiga no meu braço Acabou de subir uma formiga no meu braço Chacoalha, chacoalha o braço Chacoalha, chacoalha o braço Chacoalha, chacoalha o braço Chacoalha o braço de limita que vou colocar Agora quero ver se ele escapa disso aqui Eu falo sério Mas quando eu me virei pra lá O nosso lanche ele trocou, foi ligeiro O nosso lanche ele trocou, foi ligeiro Quando mordi meu lanchinho, ele olhou pra mim Minha boca tá ardendo, uma água eu quero Eu não acredito, mas uma vez deu errado Ele é muito esperto, sempre vou trollar e falho Ele é muito esperto, sempre vou trollar e falho A boca tá ardendo sim, olha aqui pra mim Quero uma água, mano eu tô falando sério Eu vou desistir de trollar, agora eu te falo Sempre que eu tento, cê sabe que eu sempre falho Sempre que eu tento, cê sabe que eu sempre falho Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha A boca tá dando sim, olha aqui pra mim Quero uma água, mano, eu tô falando sério Eu vou desistir de trollar, agora eu te falo Sempre que eu tento, cê sabe que eu sempre falo